Hoje eu vou ensinar a fazer um bolo de caco E aí galera, beleza? Seja bem-vinda a mais um vídeo do canal Caio aqui na área falando E hoje eu vou ensinar a fazer uma comidinha top Fácil, rápido e gostoso É bom, é bom É chamado bolo de caco Não sei que diabo é isso Não sei que porra é essa Mas quem me ensinou essa receita foi um colega meu da faculdade Matheus, tá aparecendo aqui a imagem do queridinho É esse aí Pra universitário, comida simples, fácil e que vai encher Entendeu? Sou universitário, então acho que é isso, né? Basicamente vai Um ovo Uma colher de manteiga Açúcar Leite Farinha de trigo E mexe tudo Beleza? Eu vou mostrar aqui O processo todo Daqui a pouco eu volto Valeu E aí galera, ó Voltei aqui Então Vai no olhômetro mesmo, tá ligado? Não sei muito não Resolvi fazer isso aqui de última hora Coloquei o ovo O açúcar A manteiga O leite E A farinha de trigo E agora a gente vai Meu Deus Ó A consistência é essa Tipo de panqueca, tá ligado? Fica bem assim Eu não aguentei Ficar batendo Num garfinho Então fiz o que? Usei o liquidificador Foi isso que eu fiz Ela fica assim, ó Eu vou levar agora Um pouquinho na frigideira Ó A medida geralmente é uma Concha Ou duas conchas Vai depender da sua fome Aí você pode fazer Uma Ou duas Ou três Não se esquece De deixar O like Beleza? Deixa o like E se inscreve Valeu Ó Aqui A panela é antiaderente Então não sei se tem necessidade De fazer isso Mas Como ele faz isso Eu vou fazer também Só um fiozinho de óleo Pra dar aquela gratinadinha Não ficar grudando Pegando No final da panela Véi Eu troquei A massa A outra Ficou grossa Uma porcaria Com cheiro de farinha Trigo Péssimo É isso aqui Que tá mais bonitinho Então bora ver Fala aí Então Depois de muito tempo Medo Muito medo Eu consegui terminar Terminei Ficou top Fiz bem fininho Fiz acho que foi 5 só Mas ficou massa Olha as imagens Ficou 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto